Gente E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Bola rolando, está valendo, o desafio é enorme, futebol de alto nível e de alta voltagem Com o pé no pé Vai se movimentando, vai tentando encontrar espaço, rapaz Teremos um minuto de agressivo Tem uma rifada de bola Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você A entrada do jogador E a falta Público presente na partida de hoje Tem um minuto embaixo, a bola subiu Camisa 10 Vai ser substituído pelo jogador Chegou pra fazer o corte Teremos um chuteão pro ataque, o torcedor não gosta Não há mais tempo